Música O meu cabelo já começa pra te amo Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que a nenhuma voz de quando o meu reinado começou Música Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o baião Eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu honri Foi a minha obrigação Modeste a parte, mas que eu não desafio Veio o tempo de menino Em eixo no meu sertão Cantava solto E nem se galava dia E é por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Minha sanfona, minha voz, meu baião E sim meu chapéu de couro E também o meu jimão Vou juntar em tudo Pra ter presente ao museu É a hora do adeus Do rei do baião Vou juntar em tudo Dar-te presente ao museu É a hora do adeus Do rei do baião Música 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 É.